Hoje é domingo de manhã Hoje o sol não quer lidar Tu e sou meu irmão E elas vêm de ter De madrugada eu surgir Não há perdido e fim dos homens Só da justiça gravavam O mundo entendido Buscamos em espaçais O seu corpo a sofrer Sua rola morte na cruz Eu não consigo entender Agora esticulo a mim Este anjo a destronar O que eu procuro Entre os povos E me prestar E hoje Sorri Pois Ele 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 Por derrubar E eu só livre Eu só livre De mim De mim Como Jesus ressuscitou Na voz eterna Amado E a arregla-se Faz sentido Alguém melhor que Deus Eu Juntos Eu Porque Ele 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 Eu não me venho, eu não me venho Só o meu ser, eu não me venho Ei, 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 ei Amém. 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 Todos os dias de manhã Quero renacer Amém.